Bom dia, gente. Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem. Aqui também é a TV 247. E neles você assiste o programa Paz e Bem. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março, e esse é o Paz e Bem de número 124. Uma alegria a gente estar juntos. Mais uma semana começando. Vai ser uma semana muito intensa no canal Paz e Bem. Além da nossa programação normal, cotidiana, rotineira, então todos os dias o programa Paz e Bem. Às seis da manhã, estreia às seis da manhã no canal Paz e Bem, às sete horas, na TV 247. Terça e quinta, o Caminhos do Espiritismo. E aí, o que nós temos mais esta semana? Já está marcado. Se vai aparecer alguma coisa nova, aviso. Hoje, segunda-feira, no canal Paz e Bem, com retransmissão na terça, na TV 247, o segundo encontro do curso Retalhos da Nossa História, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Curso muito esperado, muito aguardado, demandado pelo presidente Lula, e que a gente faz com grande alegria e carinho por ele e por todo o povo brasileiro. O tema de hoje será começar as santidades indígenas. Vamos começar lá, no início da história da dominação do Brasil pelos portugueses. O maior descobrimento, né? A invasão e a história do Brasil é muito mais antiga do que aquilo que se convenceu a chamar de história do Brasil a partir de 1500. Então, no início da dominação portuguesa, as santidades indígenas. Retalhos da nossa história com Pedro Lima Vasconcelos, segunda-feira. Na terça-feira, nós temos nosso encontro mensal com o pastor evangélico Fábio Bezerril. Ele vai falar sobre a questão do diálogo interreligioso da ótica evangélica. Esse é um encontro bem interessante. Cinco da tarde, né? Cinco da tarde ao vivo, no Paz e Bem, retransmissão, sempre vai, gente. Sempre no dia seguinte, na TV 247. Na terça-feira, num horário inusitado, às 10h15 da noite, estreia um curso do pessoal do SEJUS, do Coletivo de Estudos, Coletivos de Estudos Espiritismo e Justiça Social. O curso é um curso sobre educação e espiritualidade. Vai ser um curso, surpreendentemente, que vai totalmente na contramão dessa história do ensino religioso que os fundamentalistas tentam impor ao país. O curso vai ser moderado pela Carna Pagão, como sempre. E as aulas serão dadas pela Dora Encontre, da Universidade Pampédia. Uma das mais articuladas e importantes lideranças intelectuais do espiritismo progressista no país. Então, começa nesta terça-feira, ao vivo, às 10h15 da noite. E aí vai ter programação semanal. A gente vai divulgando toda semana. Então, terça-feira tem Fábio Bezerril e o início do curso Educação e Espiritualidade. Na quarta-feira, o Faustino Teixeira Paz e Bem, esta semana especial sobre o Grande Sertão Veredas. Deus e o Diabo no Grande Sertão Veredas. É um tema apaixonante para o Faustino e tenho certeza que será para todos nós. Uma das grandes obras fundadoras da brasilidade. Grande Sertão Veredas. Tá bom? Então, semana cheia. Semana cheia. Na aba Comunidade, eu vou soltar mais tarde na página do canal Paz e Bem. Eu vou soltar mais tarde a programação toda. Depois divulgo no nosso Facebook do Paz e Bem. Ok? Também vou colocar no nosso site. O pessoal tem falado, ah, eu digito o site e vai parar numa página católica conservadora. Não. É porque as pessoas estão digitando de maneira equivocada. O nosso site é paz e bem, uma palavra só, ponto org. Não tem BR. Se digitar o BR, de fato, vai para uma página católica de perfil conservador. O nosso é paz e bem ponto org apenas. Mais nada. Tá bom? Foi bem. Se você não está inscrito e inscrito no canal, faz a B. Paz e Bem, faz isso já. Inscreva-se agora. Já não. Daqui a pouco. Quando acabar o vídeo. Inscreva-se ainda hoje. A gente vai ampliando. Estamos na caminho de 11 mil inscritos. Vamos fazer a nossa jornada de ampliando esse projeto. Essa proposta. Esse convite para uma espiritualidade plural e de paz para o Pai. Se você tiver condições, faça uma assinatura solidária do canal Paz e Bem. Tem o link na descrição desse vídeo. E no nosso site. No paz e bem ponto org. Paz e bem ponto org. Também logo na home. Lá no pé, embaixo na home. Ou se você clica em qualquer artigo, já vai aparecer destacado o caminho, o link para fazer a assinatura. Tá bom? Vamos lá. Então, segunda-feira, dia 18 de março. Nosso tema é... Humilhar os debaixo. A praxe das elites. Esse tema me veio porque esse fim de semana eu trabalhei o fim de semana todo no plantão do Brasil 247, né? Tanto do portal quanto da TV. E fiquei muito, muito impactado, muito impressionado com mais essa declaração do clã Bolsonaro. No caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos com o Pai para entregar o Brasil de bandeja para o Donald Trump. E ele deu lá uma entrevista para a imprensa brasileira e para a imprensa americana que desejou ouvi-lo. Não sei quem desejou ouvi-lo. Mas foi muito impactante, muito chocante. Foi talvez a reportagem que mais repercussão teve, ou uma das que mais repercussão teve esse fim de semana no 247. E eu, de fato, fiquei muito chocado. Porque ele disse o seguinte, que os migrantes pobres brasileiros que vão ao exterior e vivem em condição de ilegalidade, porque são pobres, não migram porque querem, migram porque querem melhor, porque almejam, desejam melhores condições de vida. Estes migrantes são uma vergonha para o país. É gente que envergonha o país. Fiquei muito, muito impactado. Porque, inclusive, isso é uma traição a parte do eleitorado, né? A gente viu o resultado das eleições. Uma parte desses migrantes, uma parte expressiva desses migrantes, a maioria, votou no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro. E está recebendo de volta a humilhação. Ele está recebendo de volta o dedo apontado, dizendo, vocês são uma vergonha para o país. Por que são uma vergonha para o país? Porque são pobres. Porque migram de maneira ilegal, porque não tem grana, plata, money, para comprar o chamado green card nos Estados Unidos, né? Para migrarem legalmente. Então, migram como podem. E a migração daquele que migra como pode, a gente vê, os mexicanos, o pessoal da Centro-América fazendo isso, da América Central fazendo isso também. Migram de maneira ilegal e vão se virando e vão construindo a sua vida e, ao longo do tempo, e aqueles que, ao longo do tempo, conseguem, tornam-se imigrantes legais. Tem pessoas que perduram nessa condição de ilegalidade ano após ano, fazendo fundação, cobrindo funções subalternas, né? Faxineiros, faxineiras, limpando o cocô dos americanos, né? E quando o xixi das americanas, né? Gente, assim, esse é o cenário que vivem esses brasileiros e brasileiras pobres. Gente de outros provos também, que migram de maneira ilegal para os Estados Unidos. Pois, para o bolsonarismo, para o Eduardo Bolsonaro, essa gente é uma vergonha para o país. É uma vergonha para o país. É incrível, porque eles são ricos, né? O clã Bolsonaro enriqueceu, a gente sabe como, né? O clã Bolsonaro enriqueceu com vários golpes, mas a gente já conhece uma parte desses, né? Que é tomar dinheiro, tomar dinheiro daqueles que trabalham para eles, né? Os assessores, que é o chamado esquema Queiroz, né? Que é tomar dinheiro, tomar boa parte do salário daqueles que trabalham para o clã Bolsonaro como funcionários e assessores dos seus gabinetes, porque todos eles estão pendurados nos cofres públicos a partir de seus mandatos eletivos, entre parênteses, mandatos eletivos, que é o caso do Eduardo Bolsonaro, ele é de São Paulo, mas os três demais, o Carlos, o Jair, né? Que é o pai, e o Flávio, todos eleitos pelo Rio de Janeiro, com base no local onde eles têm, com base eleitoral em Rio das Pedras, onde quem cuida da base eleitoral deles é a milícia chamada Escritório do Crime, com quem eles têm relação de intimidade, inclusive pessoas vinculadas ao Escritório do Crime trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro e faziam parte desse esquema, né? E montando a caixinha para sustentar o clã. Então, o clã Bolsonaro hoje é feito de homens, brancos, homofóbicos, misóginos, ricos. E não basta os ricos brasileiros serem ricos. Esse nirvana de ser rico não basta. Esse nirvana que eles imaginam, ser rico, poder viajar na primeira classe, poder ter o que quiser, poder ostentar, não basta. É preciso humilhar os de baixo. Este é o auge do prazer. O auge do prazer consiste na humilhação dos de baixo. Então, o que o Eduardo Bolsonaro faz, o que os fascistas do país fazem, é vocalizar de maneira explícita, aberto, aquilo que é da tradição das elites brasileiras. É incrível, porque os ricos oferem prazer na humilhação dos pobres. O Eduardo Bolsonaro falou isso com a boca cheia, com evidente prazer. Vocês são uma vergonha. É assim. É assim que a gente assiste. Eu presenciei uma cena, e vou relatar essa cena dando nome aos voos, que foi uma cena pública da época em que eu era empresário e tinha uma agência de comunicação. Então, também quero fazer um parênteses. Estou aqui falando, o pessoal achava um auro que ótimo, que bonitinho, que espiritual, que elevado. Gente, eu sei bem da minha trajetória. Eu sei bem dos crimes que eu cometi contra os mais pobres ao longo da minha vida. Eu sei bem o quanto eu servi aos ricos do país, na época em que eu era empresário. Eu sei quanto eu silenciei e conciliei com esse processo de humilhação dos pobres. Então, é bom manter a bola abaixo. É bom manter a bola abaixo. Nessa condição, então, como presidente ou do presidente daquela que foi minha agência de comunicação, eu estava numa solenidade na Fiesp, Federação das Indústrias do Sábado de São Paulo, ou industriais também, claro, banqueiros, ou executivos dos bancos, estão em todo lugar, eles que mandam. E tomaram uma roda em que está quem? Benjamin Steinbrook, Benjamin Steinbrook, família Steinbrook, é uma família multimilionária há muitos e muitos anos, há gerações no Brasil. e eles são os donos da Companhia Siderúrgica Nacional. Depois que foi privatizada a CSN, eles tomaram para eles. E ele é, então, o presidente do conselho da CSN. E ele estava lá numa roda, todo orgulhoso, com uma tala no braço, com uma tala aqui no braço. Todo orgulhoso, mostrando para as pessoas a tala no braço, e falando, sabem como é que eu estou? Por que eu estou com essa tala no braço? Eu tive uma reunião com a diretoria da CSN e o resultado do último trimestre foi abaixo do que eu esperava. Eu não tive dúvida. Eu berrei, eu gritei com aqueles idiotas e eu bati a mão na mesa. Trincou o meu osso. Trincou o meu osso. Mas mostrei para eles quem manda e como é que se faz. Foi chocante, né? Mesmo na condição que eu estava, eu fiquei muito chocado por aquilo, né? Naquela condição de presidente, de estar conciliando. Ah, tudo bem. Tinha lá minhas características, não interessa. Mas, vivenciando esse ambiente, fiquei chocado. As pessoas ao redor se admiraram, louvaram. Eu não sei em que medida elas, de fato, louvaram da roupa para fora ou, de fato, concordaram com aquele gesto. Mas havia um orgulho na fala do Benjamin Steinbruch de ter humilhado os seus diretores, de ter imposto a eles o grito, o berro, o braço quebrado. Foi uma coisa que me chocou demais, foi muito, muito impactante para mim. E isto desce em cadeia. Isto desce em cadeia socialmente, né? Então, aí os diretores humilham os gerentes, os gerentes humilham os supervisores, os supervisores humilham suas equipes. Então, você tem um processo de humilhação que desce do alto para baixo na estrutura social do país de maneira sempre muito, muito violenta. o braço quebrado deste rico industrial. Aqui. Foi ele o candidato a vice do Ciro Gomes? Acho que não, né? Mas ele quis ser, né? Muito ligado ao Ciro Gomes. Então, você vê até disfarçado de progressista. Em termos, né? Progressista em termos que lembro de uma entrevista do Benjamin Steinbruch dizendo que essa história de mora de almoço é um absurdo. Os operários podiam muito bem almoçar, comer seus lanches, seus almoços na linha de produção enquanto trabalham. alguma coisa tipo tempos modernos Charles Schaffer. Então, mas esse processo de humilhação vai descendo a pirâmide, vai descendo até chegar à humilhação máxima aos mais pobres. É usual isso no ambiente das elites do Brasil. Lembro de um outro encontro, aí não vou poder falar, foi um encontro privado, o nome 5 de direito de revelar, mas também com um empresário riquíssimo, industrial, riquíssimo, tido como extremamente progressista, quantas vezes eu não vi cenas deste homem gritando aos berros, humilhando os executivos da sua empresa. Todos quietos, claro, todos quietos, que estavam ali, todos eles ganhando, recebendo milhões anualmente. Sabe com quem a gente está falando? Esse é o símbolo, né, da ideia da humilhação daquele que tem um pouco mais, daquele que é rico contra o mais pobre. Essa dinâmica é uma dinâmica que perpassa a sociedade brasileira, e como eu disse, no movimento que desce das elites aos mais pobres, então, os mais ricos vão humilhando os que estão embaixo, até chegar às relações violentíssimas que a gente vai ter nas casas, na relação das camadas médias, ou de parte das camadas médias, claro, com as empregadas domésticas, no chão da fábrica, nas periferias, na sociedade, na relação com as mulheres, e as grandes vítimas desse processo de humilhação são exatamente o que está mais, mais, mais embaixo na escala social, as mulheres regras, as mulheres indígenas, as mulheres pobres, de uma maneira geral, né, também homens, as crianças são esportadas muitas vezes, então, é um processo que perpassa a sociedade. Se você vai para outros países no Ocidente, esse processo foi contido à custa de revolução, à custa de rebelião, então, você vai para a Europa, esse processo, o processo de denominação, a humilhação é um elemento que foi deixado de lado, foi contido por conta das revoluções, né, do estabelecimento de uma social-democracia que vão incender uma capa de civilidade e as relações, mas aqui no Brasil nunca teve um turno muito brutal, é preciso humilhar os pobres para afirmar o poder dos que estão em cima. O que é a entrada de serviço, que é uma criação de uma imensão brasileira, que é o elevador de serviço que está proibido, mas continua a existir, as pessoas sabem disso, continua nos prédios das camadas médias e dos ricos o tal do elevador de serviço que é proibido pela lei que continua a existir. A entrada de serviço, você é pobre e vai por lá. Você não vai estar comigo não. Então, você é pobre, abaixa a cabeça, você é pobre e qual é a estratégia de sobrevivência ao longo da história dos pobres? Você vai ficar quieto, aguentar. O pobre, a pobre, sozinha, sozinha, tem que aguentar, porque precisa sobreviver, porque precisa sustentar os filhos, porque precisa dar conta da sua vida, porque precisa sobreviver, porque o risco de levantar a cabeça e enfrentar a humilhação é um risco à própria vida, sabe, bem que isso é o longo da história. E não foi só no período da escravidão, mas isso até hoje é assim. Até hoje, quem levanta a cabeça sozinho está arriscando a sua vida. Por isso que só é possível enfrentar a humilhação juntos, juntas, em comunidade, como povo, como indivíduos, é muito difícil. Quem é o grande humilhado do Brasil hoje? Quem é aquele que as elites humilham e na humilhação a ele representam, concretizam, simbolizam a humilhação com a qual tratam todo o povo brasileiro? Ele, Lula. Lula é o pobre por excelência, Lula é o pobre político, Lula é o pobre social, Lula é aquele que, para as elites, representa o pobre que ousou em algum momento levantar a cabeça e desafiá-los. Então, ele precisa ser humilhado, ele precisa de prisão perpétua, ele precisa de pena de morte em vida, ele precisa ser isolado, ele não tem direito nenhum. O que ele deve nas redes sociais? O ódio dirigido ao Lula, o ódio dirigido ao Lula, o ódio dirigido ao Lula, que é um ódio inclusive terceirizado, é o ódio que as elites têm um erro, mas que elas vão terceirizando para as camadas médias e mesmo para os pobres. Então, o pobre que humilha o Lula é um pobre que se sente acima do Lula, ele sente que ele está de alguma maneira vinculado, ligado às elites, ele está lá sonhando e iludido, de que um dia será elite também, com base em que humilhando o Lula ele cria identidade com as elites e uma possibilidade de ascensão. Ilusão. Ilusão. ele só se dizendo que se desumaniza no modelo das elites brasileiras. Isto não é um processo unicamente do Brasil, é um processo que acontece ao longo de toda a história, ao longo de toda a história, os ricos e poderosos humilharam os mais pobres. No Brasil, isso acontece de maneira dramática, violenta. e aí trouxe nossa Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, duas passagens de um grande profeta Isaías, você pensou no tanto Isaías aqui, neste Isaías, é um livro para nos acompanhar ao longo da vida, qualquer que seja nosso caminho de espiritualidade. verdade. Aqui é o profeta, então, levantando-se e surgindo contra os mais ricos e poderosos que humilham os pobres. que direito em Isaías 3, versículo 15, que direito tem de desmagar o meu povo e morrer a face dos pobres. A capa deste Paz e Bem é uma mulher cuja face está visivelmente moída pelas elites do país. É esse o filho. Vale a pena contemplar a imagem que é a capa desse programa Paz e Bem para entender o que o profeta Isaías aqui está falando quando diz moer a face dos pobres. A gente vê tantas faces moídas dos pobres pelos poderosos do país. E no primeiro canto do servo sofredor, Isaías vai trazer para nós um caminho de conduta para aqueles que querem fazer o caminho, para aqueles que querem entregar outro caminho que não o caminho das elites ou por ser elite ou por aderir ao projeto das elites. Querem aderir ao projeto dos pobres. Querem aderir ao segmento do caminho de uma nova humanidade, ao caminho da utopia de um tempo de justiça e para isso. Ele vai dizer que o primeiro cântico do servo sofredor, o primeiro dos quatro cânticos do servo sofredor, que também é muito... Aqui no Paz e Bem ele sempre volta nas nossas conversas. Então ele diz assim, eis o meu servo... Ele está falando de você, está falando de mim, de você, está falando de todas nós. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer, puro sobre ele o meu espírito, ele trará o direito das nações, ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxoleante. É uma das passagens que me é mais caras em toda vida. Não quebrará a cana rachada, não moerá a face do pobre. É a questão pra nós, porque isso está colocado também no nosso cotidiano. Nós quebramos a cana rachada, nós humilhamos quem está um pouquinho abaixo de nós. Eu bem sei o quanto eu já humilhei quem estava abaixo de mim. Eu bem sei às vezes quanto me esmaga o coração constatar que de alguma maneira, ainda que sutil, humilhei alguém. Essa é mais jornada pra fazermos juntos, juntas, em nosso processo de meditação, de construção de nossa humanidade, ao longo de toda a vida. Não ceder à tentação de fazer esse percurso de desumanização que é a escola da elite escravocrata brasileira, que é o caminho da humilhação do outro, da outra, daquele que está um pouco, nem que seja um pouquinho abaixo de nós, abaixo na visão, na construção do ideal, do ideário da sociedade escravocrata brasileira. Abaixo, quer dizer, um pouquinho mais pobre, um pouquinho menos poderoso, aquele que a gente sabe que não vai responder, que vai ficar quieto. Acho que é bom também a gente fazer sempre esse autoexame. Estou humilhando alguém? Humilhei alguém hoje? Humilhei alguém ao longo da minha vida? Por que humilhei? Como fiz isso? E a gente vai examinando cada um, cada uma de nós, nossos corações pra que trilhemos este caminho, pra que não quebremos a cana rachada. Bom, amanheceu, tá amanhecendo, o dia meio nublado aqui, tá bonito, né? A câmera hoje tá melhor, hoje foi um pouquinho diferente, a gente vai ajustando a energia. Vamos então agora esvaziar. Construir um espaço do não, um espaço da não humilhação. espaço da igualdade, um espaço de olhar todos e todas como iguais, recusar o caminho das elites, recusar o caminho da humilhação, trilhar o caminho da solidariedade, trilhar o caminho da mão estendida. Vamos lá? espinha espinha ereta, atenção corporal, não tensão, atenção corporal, espinha ereta é a atenção corporal. Então, a atenção corporal, ela tá na espinha ereta, ela tá na respiração profunda, que exige atenção, eu não sei se vocês tiveram parado, a gente perde a atenção, a gente começa rapidamente a voltar pro padrão de respiração, que é a respiração curta, em geral, a gente tem no cotidiano, e a atenção da mente, o esvaziamento exige uma atenção grande, a repetição do mantra exige uma grande atenção, e de repente escapou, cadê o mantra? Então, atenção, tudo atenção, atenção de todo corpo, mente, espírito, pra gente fazer nosso momento de meditação. Ok? Vamos fechar os olhos, fechar os meus e vamos começar, nossa respiração, nosso mantra, nossa atenção. Tchau. Boa semana pra todos nós, todos nós, juntos, juntas, paz e bem, paz e bem. Tchau.